Pelo quarto ano consecutivo, o município de Juína não vai promover aqui no centro de eventos o Carnaval Popular. Nós lembramos que os dois primeiros anos, 2020 e 2021, foi por conta da pandemia. No ano seguinte, 2023, o poder público, já na gestão do Paulo Veronese, optou em não realizar o Carnaval Popular. E sim, esse dinheiro que seria investido no evento foi investido em outra área aqui do nosso município. E neste ano de 2024, o prefeito Paulo Veronese também optou em não promover essa festa aqui no centro de eventos. Em entrevista, ele deu mais detalhes sobre essa decisão. A linha de trabalho vai ser a mesma. Nos três anos de gestão, primeiro ano de pandemia, a gente tinha dificuldade, os outros dois anos a gente não realizou. Esse ano não vai ser diferente. Nós vamos dar prioridades à festa do município, ao aniversário do município. Então, a gente deixa aberto aí aos clubes, às comunidades que queiram fazer uma confraternização, que fácil. Então, o município não vai se envolver no Carnaval, deixando esse esforço, recurso financeiro para a festa do município, tentando trazer dentro da programação um show gospel, como a gente fez nos outros anos, e também um show nacional aí que venha para contemplar, que venha agradar o público. Eu acho que é uma festa importante, né, celebração do aniversário da nossa cidade, e aí nós vamos investir nesse momento de festa. Qual era algum tipo de incentivo para os clubes, as entidades que queiram realizar uma festa particular de Carnaval ou não? Olha, eu sempre tenho falado para nossas equipes, para a parte de fiscalização, se a gente não puder ajudar, não vamos atrapalhar. Então, se alguém precisar de alguma situação de ajuda, nós estamos à disposição da prefeitura, pode nos procurar. O que a prefeitura, o que for dentro da legalidade que a prefeitura possa ajudar, nós estamos abertos para buscar. Buscar, sim, essa ajuda e eu acho que todo empreendedor, todo mundo que queira promover eventos na nossa cidade, as portas da prefeitura estão abertas. O que significa, o que representa, no seu ponto de vista, a economia desse dinheiro que seria investido no Carnaval para ser investido em outras áreas aqui do município? Olha, assim, hoje tudo é muito caro, né, a gente até brinca de vez em quando, o dinheiro perdeu, perdeu a vergonha, né. A gente tem qualquer coisa que você se mexe, você gasta muito dinheiro. Hoje a gente vai falar num palco, um palco pequeno aí é de 60, 80 mil reais. Então, você traz mais algum artista envolvido com esse tema, é mais isso, 60, 80 mil reais. Então, para você falar assim, vamos gastar pouco, você gasta acima de 200 mil reais em qualquer evento que vai ser feito. Então, assim, o município a gente acaba gastando um pouco mais, porque é um show nacional, você precisa de um palco maior, um palco aí de 120 até 150 mil reais custa um palco. Então, assim, é recursos que a gente também tem que ter um pouco de zelo, é importante, entretenimento é bacana, as pessoas precisam, e eu sou adepto a isso, as pessoas precisam desses entretenimentos, porque não é só trabalho, tem que ter uma vida social, mas também a prefeitura tem limites, né. Eu tenho buscado junto, por exemplo, para a festa do município, um trabalho que eu estou fazendo junto aos deputados, para a gente conseguir recursos, recursos da cultura, recursos que são destinados a eventos em Cuiabá. Então, assim, é uma festa que o município vai fazer, vai estar buscando trazer da melhor forma possível, com a ajuda do Estado, recursos que são destinados para esses entretenimentos. Então, não é só recursos do município, mas a gente está trabalhando e cuidando. Então, o carnaval, a gente também, além de optar em gastar um pouco mais lá no aniversário do município, para ser uma festa melhor, trazer um show melhor, a gente acaba também economizando.